Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzel E essa semana vamos para o nosso terceiro personagem da série Canalhas BR E esse é um dos grandes O mato-grossense Filinto Strumbin Müller começou a se destacar durante o tenentismo Mas deixou seu legado de sangue e morte durante o governo Getúlio Vargas Onde era o temido chefe da polícia política Venha entender com a gente o quanto essa figura nefasta atuou com a covardia típica dos canalhas Mas antes da coisa ficar pesada, vamos falar dos nossos patrocinadores Primeiro o SiteGuy.dev Precisando de um novo site com servidores confiáveis para garantir que seu e-commerce não saia do ar? Então fale com o SiteGuy.dev que eles garantem isso pra você E se falar que veio daqui, ganha desconto Agora o Drinco Camila, o que eles nos mandaram hoje? O vinho de hoje é o 2022 Paralelo Napa Valley Cabernet Sauvignon Um vinho da Califórnia que tem notas de ameixas, cranberries e cerejas E deixa um sabor de vinho muito mais intenso E você encontra esse vinho por R$ 90,00 lá no Drinco.com.br Brinde história Tchim 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 Pra começar, vamos recuar ao século XIX Pra entender de onde vieram os Miller do Mato Grosso A história começa com August Friedrich Miller Que deixou Neubrandenburg ao norte de Berlim em 1840 Para estudar medicina tropical no Brasil Vagou pela Amazônia e foi descendo Chegando a Diamantino, capital da província do Mato Grosso Pegou Malari e foi ajudado pelo prefeito da cidade E conheceu Brigida Albertina Pinto de Vasconcelos Filha do prefeito e 4 anos mais velha do que ele Se casaram em 1848 e tiveram dois filhos e muitas tragédias Primeiro, August morre de Malari em 1851 O ano após o nascimento do filho Júlio Frederico Miller Já Frederico Augusta morreu em 1867 aos 19 anos Vítimas de Malária Júlio passou ilesa e se casou com Rita Teófila Correia da Costa Com quem teve cinco filhos Frederica, Fenelon, Júlio, Rita e ele Filinto, nascido em 11 de julho de 1900 Em Cuiabá Cabe dizer também que Júlio tinha um filho fora do casamento O Frederico Augusto Porém Rita havia adotado o menino E ele era tratado como o filho mais velho Júlio também brigou na justiça e conseguiu adotar o sobrenome de Strublin O nome de parte da família que havia permanecido na Alemanha E Filinto Strublin Miller tinha no pai uma grande referência política Isso porque Júlio foi nomeado prefeito de Cuiabá em 1907 Nesse mesmo período infantil Ele era criado por mamã Didi Uma ex-escrava da família A renda da família durante esses anos Veio de uma concessão de exploração de borracha Numa região onde hoje é o estado de Rondônia Quando Júlio Frederico morreu Em 23 de setembro de 1930 Ele deixou uma fortuna para seus filhos Mas me adiantei aqui Vamos voltar Ainda ali na sua infância e início da adolescência Filinto vivia um clima de real politique No Mato Grosso Era coronel matando coronel em busca do poder Tudo na base da violência extrema Que iam de linchamentos públicos, de apoiadores Massacres de familiares, torturas e por aí vai Também teve uma sólida formação católica na escola Após o término da formação ginasial Ele já era bem parrudo para a época Com 1,86m de altura e 82kg E resolveu se alistar no exército Para começo do século ele era realmente bem alto É, 1,86m Em 6 de dezembro de 1917 Filinto oficialmente se tornou parte do 53º Batalhão do Exército Brasileiro Em Lorena, em São Paulo Como voluntário Mas seu objetivo era chegar na Academia Militar Do Realengo, no Rio de Janeiro Conseguiu seu objetivo 17 meses depois Se formou na academia em primeiro lugar Mas mesmo lá Já causava polêmica Era bem comum ouvi-lo falar frases como Todo governo é corrupto A estagnação econômica E a depravação são responsabilidades De um pequeno grupo E que a solução é uma ditadura Que iria fazer tudo uma tábua rasa Te lembrar algo, Camila Imagina Imagina Esse tipo de pensamento não está aí até hoje, né? Não, imagina Não, ele já foi largado há muito tempo É um pensamento muito moderno, né? Para 1917 E também na Academia Ele formou um laço de amizade Com duas figuras peculiares Por assim dizer Uma delas era Um Humberto Castelo Branco E o outro Arthur da Costa e Silva Mas lembra que agora há pouco Eu falei que ele tinha sido O melhor aluno da turma? Então Há controvérsias Um tal de Luiz Carlos Prestes Percebeu que ele havia Trapasseado em vários cursos Basicamente Como haviam muitos alunos na Academia Era comum alguns jovens Pagarem para outros Fazerem provas em seu nome Prestes percebeu Mas sua denúncia não deu em nada Sempre são truqueiros É impressionante Né? É muito impressionante É sempre truqueiro Bom Aqui eu não vou explicar tudo Porque precisaria de um episódio Só para esse evento Mas só para dar um pequeno contexto O tenentismo foi um movimento De revolta política e militar Que surgiu entre os oficiais rasos Do exército brasileiro Insatisfeitos com a política Da primeira república E aí na noite De 4 para 5 de julho de 1922 638 cadetes do Irrelengo Estavam prontos para marchar Em defesa da honra dos militares Contra a posse de Arthur Bernardes E contra o governo de Epitácio Pessoa Mas tudo errado E o tenentismo foi esmagado E Filinto Miller Acabou sendo preso Por 5 meses A gente precisa fazer um episódio Sobre o tenentismo mesmo Isso é verdade Aí depois de puxar a cana Tranquila Em 1923 Ele foi transferido Para o segundo destacamento De artilharia pesada Independente em Quinta Una A base do exército Em Osasco São Paulo Mas o espírito golpista Estava vivinho Ele participou da revolta paulista De 1924 Um segundo tenentismo E novamente Deu errado Eu ainda quero contar Essa história direito Quando São Paulo Foi bombardeada Mas voltando aqui Ao Filinto Com a retirada dos revoltosos Em 28 de julho de 1924 Ele acompanhou O que viria a ser A coluna Miguel Costa Principal comandante da revolta E aí essa coluna Miguel Costa Se juntou com Prestes E se tornou a coluna Miguel Costa Prestes E Filinto Miller Foi promovido De capitão a major Das forças revolucionárias Em 14 de abril de 1925 Por ele mesmo Luiz Carlos Prestes O cara que havia denunciado Mas é sempre aquela coisa de sempre O golpismo Aí oito dias depois Filinto Miller escreve uma carta Aos seus sargentes e soldados Propondo Deserção coletiva da coluna Confessando que não tinha Mais esperanças Do seu sucesso Essa carta acaba Nas mãos de Prestes E não chegaram a mão As mãos dos subordinados De Miller Prestes então exige Que Miguel Costa Comandante da primeira divisão Revolucionária Superior de Miller O expulso da coluna Acusando Filinto De covarde Desertor E indigno E aí ele foi expulso E acabou por se zelar Na Argentina Onde seu autoritarismo Aumentou E seu ódio pelos comunistas Se tornou quase uma paranoia Mas ele também ali Encontrou a Consuelo Lastra Quem viria a se casar? Tá virando um caldo bom Esse cara, né? É praticamente um incel Do começo do século Ele retornou ao Brasil Em 1927 E o novo casal Começou sua vida conjunta Vivendo na clandestinidade No bairro da Glória No Rio de Janeiro Mas ele havia sido condenado A dois anos de prisão Por seu envolvimento No golpe de 24 E aí a Consuelo Estava grávida E precisava ir ao hospital Para dar à luz Filinto então decide Se entregar, né? Para evitar que Tivesse algum problema Com a mulher dele E aí eles aumentaram A pena para cinco anos E ele foi levado Para Fortaleza de São João Na Urca Aí, dois anos depois Em 29 Sua pena foi reduzida Para dois anos novamente E aí, em 9 de outubro Ele conseguiu A liberdade condicional E justamente aqui Sua vida dá uma guinada Em troca da liberdade Ele teria de ser Assessor militar Do departamento pessoal Do Ministério da Guerra A ideia é que ele Mantivesse vigilância Sobre potenciais Causadores de problemas Tipo ele, assim Tipo ele Porque ele conhecia Bem as figuras Entendi E aí veio a Revolução de 30 Outro golpe militar E Filinto Miller Sentiu oportunidade Nesse novo governo De Getúlio Vargas A recompensa de Miller Para aderir à revolução Foi um emprego temporário Como ordenança Do novo ministro da guerra O general José Fernandes Leites de Castro Ele se juntou Ao clube 3 de outubro Que tinha muita gente Ligada ao tenentismo O grupo sustentava O propósito de Jardim Reformular a política Do país Através de uma Prolongada ditadura Liderada por um presidente Que eles poderiam controlar De novo Te lembrar O Camila Gente, os milicos No Brasil São essa beleza, né Tipo, te acabar com o exército Não queria dizer nada Não, mas é difícil Difícil Porque não dá Para defender os caras É tipo, desde 1889 Os caras estão aí, né Dando golpe Atrás de golpe E tentando dar golpe Atrás de golpe E graças ao general Leite de Castro Ele se tornou assessor Do Interventor de São Paulo Em 1932 Estoura a Revolução Constitucionalista de São Paulo Filinto Primeiro se torna Um mensageiro Entre Vargas E o comando do exército Que caminha Para a capital paulista Depois entrou Para a frente de combate Com a vitória Ele deslanchou Primeiro foi diretor Da Guarda Civil Virou capitão E depois líder De uma subsessão Da Polícia Civil Do Rio de Janeiro Em 1933 Vargas criou O DESPS O Departamento Especial De Segurança Política E Social A famosa Polícia Política E Filinto Se tornou chefão dela No Distrito Federal Lembrando que Era o Rio de Janeiro É isso que eu ia falar Distrito Federal Rio de Janeiro Aqui é importante frisar Que o DESPS Era uma polícia Turbinada Tinha a sessão De segurança social A polícia que vigiava Os trabalhadores Os sindicatos E os agitadores Também havia a sessão De controle de armas E munições Aquelas que monitoravam O uso industrial De explosivos E produtos químicos Perigosos E emitiam licenças Para a posse De armas de fogo Era lá que os cacas iam Exatamente E também é importante Lembrar que nessa época O mundo via A ascensão do nazismo Na Alemanha E Filinto Miller Resolveu moldar a polícia Do jeito que achava Que tinha de ser Violenta Brutal E sem piedade Recrutou então A escória do exército Gente como O capitão Felizberto Batista Teixeira O capitão Afonso de Miranda Correia Os tenentes Emílio Romano Serafim Braga Amari Cruel E seu irmão Capitão Rio Grandino Cruel Todos conhecidos Trogloditas Do exército Cruel Também conhecido com Cruel né Cruel Cruel com K Cada um deles Ganhou um ponto Chave nessa polícia Política Outra característica Da polícia De Filinto Era que todos Eram conhecidos Como cabeças De tomate Devido aos seus Uniformes de cor Kaki Com chapéus vermelhos Basicamente uma imitação Bem barata Das SA Nazista Que beleza E aí nesse momento A caixa de Pandora Foi aberta Filinto partiu Para cima de todos Os adversários Do governo Inclusive dos Integralistas Com quem simpatizava Muito Mas como eles Estavam contra Vargas Miller Não os perdoou Mas eram os comunistas Seus alvos preferidos Prendia sem qualquer Tipo de acusação Formal E partia Para a tortura Malditos comunistas A partir de 1935 Teve como principal alvo A aliança nacional Libertadora E os comunistas Claro Que vinham crescendo Cada vez mais Em 36 Com a intentona comunista Que já contamos aqui Ele consegue Ser o maior feito Até então Prender Prestes Foi com um ato De vingança Pelo passado E com isso Ajudou na deportação Da mulher de Prestes Ao Gabenário Para a Alemanha Onde ela seria Exterminada Pelos nazistas É preciso dizer Que durante o seu exílio Na Argentina Filinto se tornou Um radical De ultradireita E o seu antissemitismo Trouxe parte integrante Do seu caráter Isso junto com Ódio aos comunistas A gente lá tem Um racismo E antissemitismo Meio É grande lá Grande né E a gente precisa contar Sobre O Ricardo do Cravo Já pediu pra gente Fazer um episódio Sobre a Alga Benário Que mais de uma vez A gente tem que fazer também Aqui assim Obviamente Ele foi o pau mandado Ele prendeu assim Porque assim A expulsão A morte da Alga Benário Não é necessariamente Não pode cair necessariamente Só nas costas dele né Porque o Vargas Poderia ter impedido isso E mesmo a Alemanha Não pedindo a extradição Nunca foi solicitado Pelo Estado nazista A extradição Da Alga O STF Resolveu Estraditá-la Achavam Era estrangeira Uma ameaça Ao país A gente precisa contar Essa história Que é bem horrível E Filinto Era extremamente simpático Ao terceiro Reich E fazia coro A Góes Monteiro Que queria um alinhamento Do Brasil com a Alemanha E em 37 Com a instauração Do Estado Novo De Vargas Filinto aproveitou Pra fazer uma visitinha A Berlim Para conhecer a Gestapo E fazer uma reunião Com Heinrich Himmler Só gente boa reunida Só gente boa Em 38 Ele se formou em Direito Pela Faculdade de Niterói E começava uma guerra fria Com Oswaldo Aranha Que queria que Vargas Ficasse mais próximo Dos Estados Unidos E da Inglaterra E ele já ganhava A fama de maior Tuturador do país Comandante das operações Que reprimiam a oposição Com a eclosão Da guerra em 39 As intrigas entre os dois grupos De Góes e Aranha Aumentaram Porém ninguém mexia Com Felinto Que tinha carta branca Para massacrar Seus adversários E foi assim até 42 Quando o reservador Era um passo maior que a perna Ele resolveu proibir Uma manifestação Pro Aliados Da UNI Autorizada pelo Ministro da Justiça Vasco Leitão da Cunha Isso gerou fúria Dentro do governo A treta foi forte E Felinto foi afastado Da polícia E se tornou O oficial de gabinete Do Ministério da Guerra De Eurico Gaspar Dutra São esses nomes conhecidos Né? A partir de 1945 Quando a deposição De Getúlio Vargas Foi iniciado um processo De redemocratização Nesse momento O militar torturador Ingressou no grupo político Organizado por antigos Interventores de Estado Do governo Vargas Articulando a fundação Do Partido Social Democrático PSD Que elegeu Zussalino Kubitschek Em 1955 Em 1947 Ele foi eleito Senador pelo Mato Grosso E acabou sendo reeleito Em 1955 E 1962 Em 1964 Claro Se aliou A ditadura militar Com AI2 Filiou-se a arena E foi reeleito Senador em 1970 Também atuava Como um consultor informal Para as forças Repressivas Dos milicos Em 1963 Ele foi Presidente do Senado E neste mesmo ano Resolveu fazer Uma viagem Para Paris Ele estava no voo Varg 820 Que já contamos aqui O avião pegou fogo E fez um pouso forçado Perto de Paris Filinto Miller Morreu queimado Nesse acidente Bem feito Acredita-se que Pelo menos 20 mil pessoas Foram assassinadas Torturadas Ou perseguidas A ponto de perder emprego Por ordens diretas De Filinto Para isso Bastava somente Mandar uma carta Para ele Basicamente assim Era vizinho Denunciando o vizinho Mandar uma carta Esse cara é comunista Ele ia lá Aprendia Torturava E via o que acontecia Stase Mas não existia Stase Não, claro Eu vou poupar aqui Os ouvintes de detalhes Sobre como eram Conduzidos os interrogatórios E a mando de Filinto Mas queria que vocês Podem imaginar Ao longo de toda Sua trajetória Filinto praticamente Não pagou por nada Do que fez Pelo contrário Foi muito recompensado Você até pode falar Que ele foi preso Pelo golpismo paulista De 24 Mas estava em casa Ele foi preso Pelos amigos Por tudo que fez Por Vargas Nada aconteceu E até virou senador E morreu com a convicção De que o Brasil Deveria ser comandado Por alguém de pulso Ditador mesmo Como Vargas foi Por sorte Nem os patriotas Veneram figura É o último limiar Que falta Por azar Na pesquisa Para esse episódio Posso dizer Que isso vai acontecer Bem rapidinho Já há muitos Que celebram Por ter sido Um verdadeiro patriota Que eliminou os comunistas Do jeito que eles tinham De ser eliminados O que segura um pouco A coisa É que essa gente Ainda não sabe lidar Muito bem Com a figura De Getúlio Vargas Mas já já Arruma algum tipo De significado E aí Camila Você já conhecia A história de Filinto O alemão de Cuiabá Que achou desse Canalho BR Eu conhecia Em parte Eu não sabia Que ele era de Cuiabá Na real Eu achava Que ele era Do Rio de Janeiro Mas eu conhecia Em parte Eu sabia Que ele era O torturador Talvez o inventor Desse aparato de estado Que depois Foi renovado Durante Tipo um já se terminado É Assim Essa Despes Virou dopes Depois No final das contas Ele foi Tipo um laboratório Para o que aconteceu Depois também Eu não sabia Desse número De 20 mil pessoas E eu acho Que falta um pouco De informar Eu não sei muito O que aconteceu Com essas pessoas Mesmo de verdade Que tipo de Tortura Isso não veio Tanto a público Quanto veio Do Não É mais obscuro Na ditadura Ninguém sabia Quais eram os modelos Sabe Tipo como que funcionava Efetivamente o aparato Então basicamente Assim Isso tem informação Eles levavam Até a delegacia E tinham de porrada Era isso Não tinha um lugar Específico Não tinha sequestro Que nem era Tinha Tinha sequestro Eles iam buscar as pessoas Precisassem Sem mandato Sem nada Pegavam as pessoas Na rua Fosse Mas assim Não era tão Decentralizado Eles levavam As delegacias E desciam o cacete Entendi Bem é isso Eu sabia que ele era um canalha E é um canalhão né Incrível Um dos maiores E foi E não teve nenhuma punição Só Não ele foi eleito senador Eleito senador Morreu no acidente de avião É morrer queimado É uma punição boa Mas Porque né É terrível Sei lá É mas levou um monte de gente Junto Não teve graça É E foi se preparando já Pra como seria no inferno Enfim Mas assim De fato Você tem um ponto aí Que assim Da comissão da verdade Todas as coisas Assim Se focou no período Da ditadura militar Mas esse período do Vargas Tá meio Deixado pra trás É meio obscuro Assim Não é tão Tão claro Pra gente O que aconteceu Naquela época Assim E foram Tipo Basicamente As mesmas pessoas Se for ver Sim Eles estavam ali E só Assumiram o poder de novo Lá mais pra frente É É isso Assim Mas Enfim E talvez fossem os jovens Que foram aprendendo O que Iam fazer em 60 Depois de 60 Que era Uma maneira de governar Você tinha um governo Forte Ditador E qualquer um Que fosse contra ele Você não Tinha negociação Você simplesmente Pegava Matava Ou intimidava A ponto da pessoa Ficar tão apavorada Que não fazia nada É Terrível Mas esse episódio Também traz pra gente Que a gente precisa fazer Vários outros episódios Ao redor dele Sim Tem muita coisa Envolvida aí O próprio Getúlio O próprio Getúlio Mas o Getúlio Talvez tem que ser uma série Porque tem vários Getúlios É verdade Série Getúlios Mas acho que é isso Agora pausa e recadinhos Sim, sim Vai Continua defendendo os comunistas Quer conhecer a polícia especial Por dentro? Nem brinca com isso Nunca ouviu falar no quadrado Um cubículo No quarto andar da polícia Lá que acontecem Os piores horrores Desalgemam o preso A fivela Uma máscara de couro No rosto Que é pra só entrar ar Pro sujeito não desmaiar Aí depois deixam ele nu E batem 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 Mas batem mesmo Sem falar nas outras Piores atrocidades Que fazem Pavorosas Por exemplo Alicate Maçarico Até Adelfis Sabe Umas lascas de madeira Que é pra enfiar debaixo da unha Camila Se alguém aí tem Informações sobre como Funcionava o aparato De tortura Na época de Getúlio Vargas E quiser contar pra gente Como faz? Manda e-mail Contato Arroba Muito Pior .com.br Ou também pode deixar um recado No Instagram Mandar um direct No Instagram No Facebook No Twitter Ou pode deixar um comentário No Youtube Ou deixar um comentário No nosso site Que pode ser Por escrito Ou falado Tá bom E agora a gente vai Para os recadinhos No episódio Da Ana Lídia A Dani Benetti Falou que esse episódio É muito tenso É Coitada É terrível E a Elenara Falou que esse caso Foi muito impactante Que ela vivia em Brasília E estudava no Pré E era o assunto Entre os colegas Ela também diz Que essa história Do pai Seu todo poderoso Ministro da Justiça Em 64 Pode ter Muita coisa a ver Sim E ela falou Que estudou com o Busaid Que era colega Do Busaidinho Busaidinho Olha só Olha só Elenara Tamo aqui de olho em você Você sabe mais Conta aí pra gente Lá no Youtube A Andréa Cubas Falou que Ela ficou Nem nascida na época E ficou com ódio Da investigação Porca que foi feita Imagina a dor Dessa família Triste pensar Que é só mais um episódio De Brasil Sendo Brasil E sobre as trilhas Ou não trilhas Nos episódios Ela disse que Acha agradável Da mesma forma Porque trilha boa É aquela que não interfere Na narração E quase passa batido Beijos De uma impaciente Curitibana Imagina Você é uma pessoa paciente Andréa Você cuida de um monte De cachorro Andréa Como você não pode Ser uma pessoa paciente Você cuida da sua mãe A gente tá aqui De olho em você E aí a galera também Que interagiu com a gente Não necessariamente Com comentários Mas deixo um salve Para eles Que é a Michele Kass Vinícius MT A Michele Magalhães A Soraya Bouchain A Letícia Bros O amado MA O Ricardo Cravo Que tá sempre por aí A Márcia Carvalido O Marcelo Reptile A C.F. Souza A Beata Relof O Banheirão Podcast Olha só O que é Banheirão Podcast Banheirão Podcast O podcast é o podcast Dos meninos É um podcast gay Ah, só A Ei Rafael A Araújo Nanda Fabi Pestana Nossa, Fabi Beijo, Fabi Tom Dupin Tom, beijinho, Tom Carla Torres Cláudio M. Santos E a Ronconi 04 Essa foi a galera Que interagiu com a gente Ali na Ah, tem também A Júlia Rebets Que interagiram com a gente Obrigada, gente É muito bom Ter vocês interagindo E aí é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um Canalha BR E semana que vem Estaremos de volta Beijo, Giancarlo E Piquiliane E a Panarello Exatamente Um beijo Tchau, gente Tchau, tchau Tchau Esse episódio É um oferecimento De Trinco.com.br E SiteGuy.dev